No vídeo de hoje eu vou falar aqui pra vocês 3 aplicativos que você pode ganhar uma renda extra trabalhando em casa e não é nenhum aplicativo de ficar clicando aí né, esquece esses aplicativos aí que diz que você vai ganhar 2 mil só clicando né ganhar 2 mil reais só apertando o botão, isso aí só se você trabalhar num elevador né mas eu vou falar aqui alguns aplicativos que você pode oferecer aí o serviço né de pequenas edições Opa, eu sou o Matheus e isso aqui é o canal Rendarizando, onde eu trago dicas de renda extra aí e várias outras dicas úteis aí se você curte umas dicas assim, se inscreve aqui no canal e ativa o sino pra não perder nenhuma dessas dicas aí, beleza? Bom, o primeiro aplicativo que eu vou falar é o CapCote, o CapCote é um aplicativo aí de edição de vídeo e ele tem vários templates ali prontos e esses templates aí são daquelas trends né que a galera faz no TikTok, no Instagram, tem muita gente aí que procura por esses serviços eu mesmo, eu tenho uma cliente que ela sempre pede esses serviços, sempre que sai uma trend nova assim ela me chama e diz, Matheus eu quero fazer aquela trend das fotos lá passando tem aquela trend lá que parece abertura de malhação né, que é as fotos passando assim então a galera sempre procura aí e paga né, cliente paga aí por esses serviços aí né que é de edição que a pessoa não sabe fazer e você pode aprender aí e tá oferecendo aí esse serviço como eu faço as vezes né, a cliente pede, então tem procura né, tem procura aí pra esses serviços e não é tão difícil fazer essas montagens em vídeo né, porque normalmente ali quando é uma trend já tem ali o template pronto você vai pegar ali a foto ou vídeo da pessoa, vai jogar ali no template e vai fazer ali aquela montagem né não é muito difícil, é coisa que você vê num tutorial aí, pode tá aprendendo a fazer rápido outro aplicativo aí, outro serviço aí que a galera procura bastante é de montagem em fotos e um aplicativo bem conhecido que faz essas montagens assim é o PixArt tem várias opções aí de fazer montagens aí em fotos e também tem vários tutoriais aí pela internet ensinando aí como tá fazendo essas montagens né, que também a galera procura muito né, fazer essas montagens aí pra tá postando nas redes sociais e isso aí é um serviço aí de montagem em fotos e outro serviço também que a galera procura muito seria a edição de fotos e um aplicativo que você também pode tá fazendo assim, edição de fotos é o Lightroom o Lightroom ele também tem vários presets prontos né, que você pode baixar, pesquisar por aí, baixar e você só coloca ali na foto né, e tipo já edita ali a foto e a galera oferece esses serviços aí em site de freelancer, como por exemplo no 20pila eu vejo a turma ali oferecendo né, edição de fotos, montagem, edição de vídeo também e tem bastante venda ali né, então também tem procura e é um serviço que você pode oferecer e essa é a dica, comenta aqui se você conhece algum desses aplicativos aí né, se você já fez alguma montagem dessa e é isso, vou indo nessa, valeu e fui!